Olá, o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai oferecer de graça a vacina contra o HPV usada na prevenção do câncer de colo do útero. Já em janeiro de 2014, meninas de 10 e 11 anos vão receber as três doses necessárias para imunização. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista e a nossa convidada é Carla Domingues, coordenadora geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Olá, Carla, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Flávia, a oportunidade de estar aqui conversando com você. Agora, Carla, começando falando um pouco da doença. O HPV tem cura? É uma doença que, se diagnosticado precocemente, tem cura. Mas o importante é que também há a vacina, que é um mecanismo de proteção. Agora, como é que é feita essa cura? É um tratamento longo? Sim, a partir do momento que o ginecologista fizer o diagnóstico, vai ter que fazer todos os exames necessários para poder fazer o tratamento. Mas é importante lembrar que mais do que fazer o tratamento, é a necessidade de você estar fazendo o diagnóstico precoce. A prevenção. Exatamente. Por isso, a necessidade de que a mulher, principalmente depois dos 25 anos de idade, procure o ginecologista para que se possa fazer o exame papanicolau e estar fazendo todos os exames preventivos contra não só o HPV, mas outros tipos de câncer também que podem ser detectados através desse exame. O HPV é um câncer? Ele é um vírus que vai ocasionar o câncer, né? Ele não é um câncer, ele é um vírus que, em decorrência da mulher adquirir esse vírus, ele pode desenvolver o câncer. Pode ser uma porta de entrada? Exatamente. Nem todas as pessoas que vão ter HPV vão desenvolver câncer. Mas 70% das pessoas que adquirem os dois tipos mais graves, que são 16 e 18, podem desenvolver o câncer. Que tipos são esses? O 16 e o 18? São os dois. Hoje nós temos cerca de, identificados, cerca de 100 tipos de vírus HPV. Desses 100, pelo menos 13 podem desenvolver doenças oncológicas, né? Principalmente no colo do útero. 3? 13. E desses 4, são os mais prevalentes, né? O 16 e 18, que é o que desenvolve, que podem desenvolver o câncer sévico-uterino, e o 6 e o 11, que desenvolve as verrugas genitais. E como é que é feita a transmissão? As principais vias de transmissão do HPV? A principal via é sexual, né? Transmissão de sangue, mas a principal via é sexual. Por isso, a necessidade, não só para o HPV, mas para qualquer doença sexualmente transmissível, sempre está usando a camisinha, porque esse é o método mais eficaz de você prevenir tanto o HPV quanto as outras doenças sexualmente transmissíveis. Coordenadora, várias escolas fizeram campanhas recentemente aqui no DF contra o HPV. O que vai ter de diferente em 2014? Na realidade, a diferença vai ser que essa foi uma ação individual do GDF, agora nós vamos incluir no Programa Nacional de Imunizações. Então, todos os municípios brasileiros terão a vacina disponibilizada pelo SUS, nas suas 34 mil salas de vacinas em todo o país. A diferença é que agora deixa de ser um programa estadual, passa a ser um programa nacional, com a vacina disponibilizada em todas as salas de vacinas do país. Inclusive nas escolas, nos postos de saúde? O Ministério da Saúde, agora, que definiu a estratégia de implantação da vacina, vai definir todas as ações. Essa é uma vacina que, para ela ter efetividade, nós precisamos ter pelo menos 80% de cobertura vacinal. Como o adolescente, diferente da criança, que a mãe leva ao posto de saúde e vai sozinha, e não vai sozinha, é a mãe que leva, então a gente sempre consegue atingir outras coberturas vacinais, porque a criança é levada ao posto de saúde. O adolescente, ele é mais arredio e ele acaba não indo ao posto de saúde. Por isso, a necessidade de a gente fazer uma ação combinada, junto com as escolas. Mas vai ser uma campanha? Vai ser uma estratégia de você buscar ações junto com as secretarias estaduais e municipais, tanto de saúde quanto de educação, para que a gente possa, em cada município, definir qual é a melhor estratégia de vacinação, qual é o melhor período de vacinação. Agora, por que o público-alvo, crianças, meninas de 10 e 11 anos de idade? A vacina, todos os estudos mostram que a maior eficácia dela é quando a mulher ainda não teve contato com o vírus HPV. Portanto, ela ainda não iniciou atividade sexual. Os estudos brasileiros mostram que, em média no país, a atividade sexual das meninas começa em torno de 13 anos. Claro que isso é uma média, né? Individualmente, você vai ter meninas que começam com 12 anos e mulheres até de 20 anos que ainda não tiveram atividade sexual. Mas, numa média do país, esses estudos mostram que a idade é de 13 anos. Por isso, o Ministério da Saúde decidiu, como nós estamos fazendo uma campanha nacional, uma introdução nacional, de se introduzir a vacina na população de 10, 11 anos, onde a gente tem a maior chance de pegar as meninas que ainda não tiveram atividade sexual, para que a vacina seja mais efetiva. Agora, os meninos, os homens, estão imunes ao HPV? Como é que... Não, eles não estão imunes. Eles, é por isso que se recomenda que toda atividade sexual, independente de serem meninos ou homens, se utilize a camisinha, porque ela é o método mais eficaz de prevenção, não só contra o HPV, quanto a qualquer doença sexualmente transmissível. Lembrando que nós temos a própria HIV, que vai depois, se a pessoa adquirir, pode desenvolver a AIDS, como outras doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia. Portanto, para o homem, a melhor forma de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis é a camisinha. Agora, a vacinação, ela não é para evitar doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo da vacinação é diminuir a incidência, a móvel mortalidade por câncer sévico-uterino. Por isso, nós vamos vacinar as meninas. Então, o objetivo da vacina é proteger as meninas para o risco de desenvolver o câncer quando chegar na idade adulta. Porque o HPV é o início do processo do desenvolvimento do câncer de colo de útero. 70% dos câncer sévico-uterino são decorrentes de mulheres que tiveram o contato com o vírus HPV, principalmente o 16 e o 18. Então, por isso, e a vacina contém esses dois vírus, ela vai criar anticorpos contra esses dois vírus. Por isso, a vacinação é feita para as meninas. É claro que ela vai proteger os meninos se eles tomarem a vacina contra o HPV. Mas o objetivo da vacinação é proteger as meninas para o desenvolvimento do câncer sévico-uterino. Mas os meninos também vão poder tomar a vacina ou não? Não, os meninos não. Como eu coloquei, o objetivo não é prevenção do HPV, e sim a diminuição da incidência de câncer em mulheres. Por isso, o objetivo da campanha é vacinar mulheres. Agora, Carla, essa é a primeira vez que se dispõe uma vacina desse tipo, de graça, no Sistema Único de Saúde. Sim, é mais uma das vacinas. Hoje, o Programa Nacional de Imunizações inclui 15 vacinas que estão disponibilizadas para toda a população. Criança, adolescente, adulto e idoso. Então, é mais uma vacina que vai fazer parte do calendário de imunização do país. Então, nós hoje temos um calendário que é completo, ele não deixa nada a desejar aos países envolvidos. Então, é mais uma conquista do povo brasileiro, né, da gente ter um programa fortalecido comparado ao dos países envolvidos. Carla, e em relação à situação do Brasil, com relação ao HPV e ao câncer de colo de útero, como é que está a situação brasileira? A prevalência do HPV, como eu coloquei, em torno de 70% dos casos que desenvolvem o câncer, são decorrentes do HPV. Então, nós podemos ter uma alta prevalência de HPV na população, desde que não se previna, né, ou seja, usando camisinha ou tomando a vacina. Agora, em relação ao câncer de cérebro cuterino, ele é a segunda causa de mortalidade das mulheres. Ele só perde para o câncer de mama. Isso é grave. É grave, muito grave. Por isso, independente de tomar a vacina, a mulher deve procurar o serviço de saúde a partir dos 25 anos, para que possam estar fazendo o exame Papa Nicolau, que é o exame que vai detectar, né, a possibilidade do desenvolvimento do câncer e fazer o diagnóstico precoce. Fazendo o diagnóstico precoce, essa mulher, ela tem uma sobrevida muito grande e quase 90% de cura. Portanto, essa é a recomendação do Ministério da Saúde também. A mulher, ao tomar a vacina, adolescente, ela não achar que não precisa mais procurar o serviço de saúde. Muito pelo contrário, ela vai ter que continuar fazendo todo o acompanhamento e o rastreamento a partir dos 25 anos, né, porque, como eu coloquei, ele vai prevenir para alguns tipos de HPV. Ainda existem outros que, inclusive, podem desenvolver o câncer, né, então a gente não pode achar que tomou a vacina, não precisa mais procurar o médico que está imune aos outros tipos de HPV, né, por isso a necessidade de sempre estar procurando o serviço de saúde, fazendo os seus exames na rotina preconizada pelo Ministério da Saúde. Nas campanhas que a gente viu recentemente em algumas escolas aqui do Distrito Federal e também de outras cidades, as crianças precisavam da autorização dos pais. No ano que vem, vai ser da mesma forma? Qual a razão dessa exigência? Sim, como eu coloquei, né, a criança, o pai é que leva o serviço de saúde, né, então ele não precisa de autorização porque o pai já está levando. Quando é um adolescente, independente de ser a vacina HPV, se a gente vai fazer uma ação extra-muro, nas escolas, né, ou em algum serviço, a gente precisa de autorização do pai, o pai precisa autorizar o serviço de saúde a aplicar a vacina. Isso não significa que tem algum risco, nada disso? Não, não, é simplesmente, né, uma autorização, porque você vai estar introduzindo medicamento, né, como vacina, como qualquer medicamento, você precisa de autorização do pai, o pai precisa consentir que o serviço de saúde faça essa ação no seu filho, né, então é no sentido de a gente resguardar aquela família, né, da independência dela autorizar o serviço de saúde a fazer a autorização da vacina. Não necessariamente que você, ela é uma vacina que corre o risco, porque para qualquer vacina que a gente for fazer em adolescente, fora do serviço de saúde, que se o pai levar junto o filho no serviço de saúde, porque a vacina também estará disponível nos postos de saúde. Então, uma mãe que leva uma filha com 10, 11 anos no posto de saúde, não precisa de autorização, porque a mãe já está junto. Agora, se aquela menina for sozinha, ou no posto de saúde, ou for na escola, o serviço for na escola, a gente vai precisar da autorização da mãe, né? Claro, claro. Agora, quanto é que está sendo investido nessa disponibilização da vacina pelo SUS? Então, é um investimento alto. Muito alto. Então, a perspectiva do Ministério da Saúde é adquirir 12 milhões de doses de vacina, né? Nós temos um país muito grande. Que seria suficiente para atender a quantas... Para a gente atender 3 milhões e 200 mil adolescentes, entre 10 a 12 anos. Como cada uma vai tomar 3 doses, então, a gente só para atender esse público, a gente vai precisar em torno de 10 milhões de doses. Como a gente sempre compra um estoque a mais por conta de que a gente tem que distribuir a vacina em todas as salas de vacina para que não haja falta, vai se adquirir esse quantitativo a mais que nós chamamos de estoque estratégico, né? Para que a gente não tenha desabastecimento nas salas de vacina. Por isso, o Ministério vai estar adquirindo 12 milhões de doses ao custo de 330 milhões de reais por ano, né? Para que a gente possa garantir a vacinação deste grupo entre 10 e 11 anos. Mas o que vale é a prevenção, né? Com certeza. Mais uma vacina incluída no Programa Nacional de Imunizações com o objetivo de prevenir doenças, né? Que podem vir decorrentes de contato com o vírus, como é o caso do HPV. E essa vacina já está sendo produzida aqui no Brasil? Ela vai começar, né? O Ministério da Saúde vai fazer uma co-transferência com a empresa, com o laboratório Merck e o Instituto Butantan, que é um laboratório público, né? Que fornece vacinas para o Ministério da Saúde. E a perspectiva que dentro de 5 anos a vacina seja totalmente produzida no Brasil. Ainda mais uma vacina que está sendo incorporada no Programa Nacional de Imunizações, no sentido de dar sustentabilidade a esse programa. Então, hoje, 98% das vacinas já adquiridas pelo Programa Nacional de Imunizações são produzidas nacionalmente, né? Então, é essa a perspectiva do Ministério da Saúde. Sempre fortalecer o Parque Industrial da Saúde para que a gente garanta o nosso mercado, a sustentabilidade desse programa que é reconhecido nacionalmente e internacionalmente pela sua capacidade de estar sempre distribuindo vacinas para a nossa população. Carla, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar conversando com você e com seus telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever esta entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto